Doutor Luísa Pinto, fale-me então dessa atividade de preenchimento do IRS da Escola Personal Cristóvão de Colombo. Portanto, nós todos os anos, já há uns 10 anos, esta quarta, preenchemos, ajudamos os contribuintes a preencher o IRS. E este ano, outra vez, é claro que fizemos em duas fases, porque no mês de março foi entregue em papel, agora é entregue pela internet, então estamos a fazer em duas fases. Enquanto que no início era só em papel, era diferente. A adesão das pessoas é mais nesta fase da internet, porque a maior parte das pessoas já pediram a senha. Quem não tinha senha veio, o mês passado veio pedir as senhas. E, portanto, realmente ontem tivemos a casa cheia. Eu acho que as pessoas aderem, sempre aderiram, vêm sim, são sempre as mesmas, mas algumas que vão passando palavras. E, realmente, temos tido imensa gente aqui a aderir ao nosso projeto. E pessoas é que vos procuram, sobretudo os mais idosos, não é assim? Não só. Temos pessoas de várias categorias sociais, de várias idades, desde jovens, que também nunca fizeram, ou começaram a trabalhar, não sabem bem como é que é isso do IRS. Depois temos outras pessoas que já vêm por óbito, e porque, pronto, é um pouco, porque nós fazemos as contas, das despesas, fazemos tudo e eles, assim, não têm trabalho. Como sabem que nós também não cobrámos pelo trabalho, então, vêm cá fazer. E este ano tivemos alguns idosos, que não era costume, porque já que agora é obrigatório, desde que tenham mais de 4.104 vezes de rendimento, têm que fazer a declaração. Parece que há mais pessoas a aderir ao preenchimento via internet? Sim, sim. A maior parte das pessoas agora vêm para a internet. Em comparação com o ano passado, este ano tem aparecido mais... Tivemos quase ninguém em março, tivemos poucas pessoas, aliás, se tem ali. Tivemos 26 pessoas em dois dias, enquanto que este ano temos uma média de 60 e tal por dia. Com várias declarações, pois as pessoas trazem a declaração dos pais, dos filhos, do vizinho. Portanto, temos tido uma maior adesão nesta segunda parte. Bárbara, então esta é a primeira fase aqui, para depois ser preenchido via internet, não é? O que é que vocês fazem cá? Então, as pessoas vêm cá, trazem os recibos de farmácia e tudo o que são despesas e rendimentos. E nós preenchemos aqui o modelo 3, o anexo H e o A. E depois fazemos as continhas, tudo o que é a IVA reduzida, nós metemos. O que tem a IVA a 22%, só metemos se tiver a receita médica agrafada. Depois de tudo preenchido, mandamos ali para os nossos colegas de computador para ser inserido no computador, no site das finanças. As pessoas têm que trazer as faturas mais ou menos bem organizadas? Convém, porque assim é mais fácil o nosso trabalho. Mas aqui nós fazemos tudo, organizamos tudo por nomes, que tem que ter sempre o nome no papel da farmácia, senão também não podemos meter no IRS. Rafael Marçal, então tu fazes aqui o preenchimento do IRS, não é? Sim, sim, através da internet. Quanto tempo demora mais ou menos a preencher? Dois minutos. As pessoas geralmente, quando vêm para cá, perguntam lá uma dúvida sobre o preenchimento ou não? Não, não, não. Tem, às vezes, muita pressa para ir embora. E a plataforma é acessível? É, fácil de ir, como-te.